E aí, minhas doçuras? E aí? Ô Caio, tá fratinho, mas tira o carro do sol. Eu já vou ir pra Araquara, avô, acredita? Eu já queria tirar, né? Ah, é? Ele já ia mexer lá no carro, lá ia por lá na frente. Oi? Eu vou em dois lugares. Dois. Dois lugares. Eu vou lá na psicóloga, bater um papo com ela. E vou na Emagrecentro. Não, mas o tratamento que eu tô fazendo lá agora não é só pra emagrecer, é pra saúde também. A ozônio e a terapia ajudam em muitas outras questões. É, ozônio e a terapia. Eu mandei mensagem pra ele. Eu falei amanhã, se ele tem um horário, de manhã ou à tarde, ele me avisa. E é, a cerveja. O fardinho de cerveja, né? Tem pra hoje ainda? Tem. Então, quando eu voltar de Araquara, eu compro. Tem? É pra amanhã ainda. Não, então eu compro, sim. Pode deixar. Se você vai deixar pra amanhã, é pra ir mesmo, porque amanhã é dia 21 e é só até amanhã que a gente... O quê? Como é que fala? A promoção. A promoção. Eu vou aqui, eu vou aqui. Você sabe que eu fazia? Ah. Agora, na hora que você saia daqui, passava ali, compraram, e a gente jogava e ia embora. Aí esquenta. Esquenta, o que é que esquenta? Você não vai tomar ela agora? E você vai te pôr na geladeira? Faz mal pra você. Viu? Mas você tinha falado pra mim que ia parar de beber, hein? É, 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 aí eu falei. Então a gente vai começar... Vai tomar banho, rapaz. Larga a mão de fazer conversa brisa, isso. Então eu vou parar de conversa. Tô com vontade de aumentar a compra de cerveja, só de beber mais e agora você fica querendo diminuir. Que coisa. Você querendo aumentar e eu querendo diminuir. Hã? Aí não dá certo. Então, mas se eu fosse eu, você fazia isso. E se deixar pra mãe, a mãe não tem mais? É. O que não falta é cerveja. Então, mas... Ali você já tá em caminho. Já vai lá e já compra e põe no carro. Pronto? Quando você vir de volta e põe na geladeira e pronto. Tô te alertando agora. Dando uma sugestão. Tá te alertando. Tá dando uma sugestão. É. Combinado. Não, mas ó, vai dar certo. Vai dar certo. Agora me fala. Por que que vocês estão sentados aqui na área agora? Porque na área do fundo lá tem sorquete. E por que não vai no sofá? Hã? Tem que bem sorrir. Por que não vai no sofá? É mais confortável. É, lá no sofá não. Sentar no sofá um pouquinho. É. Amanhã eu vou. Assistir uma televisão. Ou depois da manhã. Véio, sem vergonha. Só faz pegadinha com a gente. E aí, cara, meu irmão. Você precisa de alguma coisa? De Araraquara? Nada, nada, nada. E você, dona Elza? Eu. E você, dona Elza? Você vai passar de volta tarde, né? Deixar você passar aqui. Aí, eu, então, você faz isso, viu? Com o amor, coca. Não, aquela comida que você comprou aqui. Com o amor. Vê, cara? Então, você faz isso, ó. A hora que você descer pra lá, passa ali no supermercado, põe uma casquinha de cerveja, põe no carro. Fica tranquilo. Você vai deixar pra amanhã e amanhã eles falam aqui, acabou e pronto. Não acabou. Não acabou, não. Tá bom, vai. Vai, faz o que você quer, vai. Tá bom. Então, ó, na hora que eu for, eu já passo dali e pego. Na hora que você for, eu já passo dali e pego. Beleza. Combinado. É Skol que você quer? Não. É Skol. É que tá em promoção lá. Skol. É. Tá bom, eu trago pra você a Skol que tá na promoção. Beleza? E aquele queijinho que eu comprei outro dia lá, aquele queijinho lá, quer um queijinho? Que queijinho? Não vou saber de queijinho. Que eu comprei outro dia, aquele queijo que ele tem uma proteção rosa. Eu também quero usar o queijo. Ah, eu não quero queijo. Eu não quero queijo. Não sei. Você não quer, avô, queijinho? Não, não quero nada. Nada? Eu queria já te pedir. Só quer cerveja? É. Então tá bom. Você almoçou? Certinho? Certinho. Você dormiu depois do almoço? Não é? Você dormiu depois do almoço? Se depois do almoço, você deu uma cochilada. Ah, dei. E a avó? Eu também dei. Também, vó? E vocês já acordaram? Eu tava comendo o negócio do fígado. Ah, é? Eu já comendo. Nossa. O que que você tem no fígado, vó? Sei lá se eu tenho no fígado. Vejo pra não dar um timão, a vontade de moitar uma coisa comigo, parece que tá todo ruim. Assim que me deu. Aí eu saquei um pouco de folha de gordo, tomei. Eu também tô com medo de apachofra. Parece que tá melhorando. Chega uma idade que é complicado, não é? Olha, vocês são guerreiros. Posso falar pra vocês? Vocês são guerreiros? Guerreiro é nada. Hã? Não tem que ver nada. Porque é difícil chegar nos 80. E aí, depois dos 80 pra frente, é bastante probleminha, né, véi? Mas é assim mesmo, é a vida. A vida tá aí pra viver ela. Não pode ter medo, não. Ó o vô. O remédio dele é cachaça. Hã? O quê? O seu remédio é uma dozinha. Quem vai fazer 85 anos? Quem? Vai sair disso, eu vou chegar até lá. Ó. Se você soubesse o presente que você vai ganhar, você nem imagina. Fala então, vá. Não fica com coisa. Não pode, é surpresa. Pode ser. Surpresa. É surpresa. Tenta adivinhar. Hã? Tenta adivinhar. Vai tentar mesmo? Um saco. Um saco balsamado. É uma caixa de cerveja? Não. Duas? Não. O que é isso? Ô cara, o tempo que você tá indo fazer, eu ia ganhar, 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 ganhar. Já tinha ido lá, tinha papado de cerveja, passava, pegava aqui e ia por ter os compromissos. Ixi. Que doida. Que doida que essa velha tá ficando, gente. Olha isso. Ele fica filmando nós. Tá. Tá apressado, hein. Eu vou. Tá frio. Chuta aí. Tá frio? Chuta outro presente. Chuta. Se você falar mais ou menos o caminho, eu falo se tá perto ou se não. Uma caixa de cerveja. Não. Não. Oi? Oi? Tá frio. Tá frio. Cinco? Tem o quê? Cinco? Cinco garrafo de vinho? Não. Não achei. Eu achei que eu quis pegar uma. Tá frio. Tá frio. Não achei. Eu não sei onde foi parar, não. Vamos dar outra procurada, viu? Eu achei que eu achei que eu achei. Eu achei que eu achei que eu achei que eu achei. Tá frio. Mas... Tô. Tô. O Caio... O Caio... O Caio... Eu não achou? Não, já olhei tudo, tio. Não tem, não. Eu vou ver. Ou é? Até 2020 nós olhou. Eu vou ver. Na quinta... Na quinta-feira... A turma daqui... Ô, tio, até 2020 eu olhei lá. Não tinha nada. Então, a gente olhou todos os vídeos Que tem lá Eu vou dar outra procurada Pode deixar Ei Tá, tchau, tchau Tá com Deus, tchau Na quinta filha É A turma que vai engançar aqui Na quinta filha agora Eles aqui de casa Que vão engançar aqui? Não, Anésia, é de tarde É de tarde No almoço, todo mundo tem serviço Não pode É de tarde que eles vêm? É de tarde Eles vêm pra jantar, então? Jantar não, fazer um churrasquinho Ah, é? Não jantar não Me pega duas caixinhas de serviço Pra quê? Pra mãe e pra filha Ah, não Que isso É muita coisa Eu vou ficar sem depois Então eu vou comprar três Não, três não Duas dá Ó Vai pensando no seu presente Ah, vá Não nem sonhar com as coisas dessas Pega, chega e fala E tá acabado Não fica aí com Com rodeio Pra que essas besteiras Rodeio? O que que é rodeio? Rodeio é você começar com Com conversa boba aí E não falar nada Ah É rodeio? É um rodeio Tá fazendo rodeio pra mim Ah Tô fazendo rodeio pra você Você não sabe? Você esqueceu? Eu não sabia, não Bom Eu vou nessa E eu vou deixar você pensando aí Mas logo, logo Você vai adivinhar Tá bom? Ó Você faz isso Você já pega com o cartão E depois você recebe Da sua avó com a mãe Né? É Então você pega duas caixinhas De cerveja e pronto Pode deixar Que já tá ali em promoção Tudo Tá bom Fica com Deus então Se não tiver em promoção Não compra Tá bom Beleza Pode deixar É porque você chega lá Às vezes acabou Não acabou não É Então Se você deixar pra amanhã Amanhã não tem Tem bastante Eles guardam tudo Tem bastante Pra não vender Ai meu Deus Tem bastante Sim Falou gente Gente